Esse vídeo narra os 30 minutos que foram liberados antes da estreia do filme nos cinemas, então foca no que é dito, as cenas são cortes dos trailers. Se não quer saber o que vai acontecer antes de assistir o filme, sugiro que não assista esse vídeo. O primeiro filme do anti-herói após a aquisição da Fox pela Disney e portanto o primeiro que se passa na cronologia oficial do MCU, Deadpool e Wolverine tem direção de Sean Levy, Projeto Adam. Deadpool e Wolverine não espera nem dois segundos para iniciar as suas piadas. A abertura com o logo do Marvel Studios, dessa vez, mostra trechos dos filmes anteriores de Deadpool e tem o personagem cantarolando o tema do estúdio, que encerra nas cores vermelho e amarelo. O filme começa oficialmente com Deadpool indo atrás do cadáver de Wolverine no cenário final de Logan, de 2016, onde X-23 enterrou o corpo. Ele cava e finalmente encontra algo de metal, no qual começa a bater repetidamente. Logo vemos que se trata do esqueleto de Adamantium de Logan. Deadpool conversa com o esqueleto até que agentes da AVT aparecem e tentam capturá-lo, mas em seguida o personagem luta contra os agentes com a alçada de Wolverine gerando um caos, cheio de sanguinolência. Corta para a Terra 616, onde um outro Wade tenta entrar para os Vingadores e temos a primeira participação especial, Jon Favreau retornando como Happy Hogan. Eles conversam sobre a possibilidade de entrar no grupo e também de conhecer o Homem de Ferro. Logo em seguida, ele faz piada sobre o Homem de Ferro não fazer mais pontinhas. Corta para a Terra 1005, onde ainda outro Wade trabalha como vendedor de carros e parece odiar o que faz, mas apesar disso não quer mais voltar a ser o Deadpool. É aniversário dele, e ele percebe que alguns desconhecidos tiraram fotos dele na rua, mas ignora isso e vai para o seu apartamento. Ele é recebido por uma festa surpresa, onde vemos os retornos de Vanessa, Mísseo Adolescente Megasônico, Colossus, Yukio, Dopinder e Blind Al. Agentes da AVT interrompem a festa batendo a sua porta e enviando o mercenário para a sede do local. Lá conhecemos o Sr. Paradoxo, Matthew McFadden, um dos responsáveis pela AVT, que mostra que a linha do tempo de Wade deve se extinguir após a retirada de um ser Nexus no caso, ninguém menos do que o Logan que morreu nos braços da X-23. Paradoxo explica também que para não afetar a linha do tempo sagrada, vai acelerar a destruição da timeline daquele Wade, e ele teria apenas 72 horas para conseguir restaurá-la, trazendo Wolverine de volta. Deadpool rouba de paradoxo o equipamento que ele usa para criar portais para outras linhas do tempo, e assim começa uma busca incessante por um Wolverine que se encaixe para ele. Na sequência, vemos diversas versões do Wolverine em timelines diferentes. Um Wolverine baixinho que leva a uma piadinha de Deadpool, finalmente um da altura dos quadrinhos. Um Wolverine com o uniforme de John Barney, lutando contra o Hulk. Um Wolverine fera. Um Wolverine pet. E, enfim, um Wolverine mais fraco, que Deadpool encontra em um bar. Lá ele tenta atacar Logan, que apenas bebe até cair, e também descobrimos que ele já está com a roupa amarela por baixo. Ao voltar para a sede da AVT, Deadpool carrega Wolverine nos braços e mostra o traje amarelo pela primeira vez. Lá, Paradoxo confronta os dois, dizendo que não irá voltar atrás, e os manda para uma outra realidade. Primeiro Deadpool e logo em seguida Wolverine. A dupla inicia uma batalha brutal, com muito sangue, e a exibição acaba quando Wade pega suas katanas. Em seguida vemos um clipe focado quase todo em Cassandra Nova, Emma Corrin, se denominando a irmã de Charlie Xavier. Vemos o local onde a personagem se abriga, uma carcaça do uniforme do Homem-Formiga, que lembra muito a cidadela de Morton Joe em Mad Max, Estrada da Fúria, acompanhada de Azazel, Fanático e Dentes de Sabre. Cassandra brinca com a realidade e faz os protagonistas serem torturados por suas variantes. Vemos um pouco mais das inúmeras versões do Deadpool no filme. Doc Paul, Deadpool Samurai, Deadpool Cabeludo, Lady Paul, que não é a Taylor Swift, mas tem uma voz parecida com a de Blake Lively, e um exército de suas variantes dos outros universos.